Buenos dias, galera do meu react Tudo bom com vocês? Vocês estão saudáveis? Estão bem? Eu espero que sim, porque é assim, hoje eu vou gravar o último react, finalmente Eu provavelmente Esse não vai ser o último react do mês Mas eu estou a gravar agora, agora esses últimos dias Eu tive que fazer uma maratona de gravações Para vários canais que eu tenho E várias edições que eu precisava fazer Que eu vou viajar e vou ficar um mês fora da internet Vamos ver se a minha cabeça arrefece um pouco Porque ultimamente eu ando muito trigger Enfim, e hoje eu vou aqui reagir E a primeira vez que vocês vão ver é o Minizita na tela E a tela vai ser grande Eu fui aqui e pedi para o povo, olha, falar assim Gente, quem quer participar do vídeo? Preciso da tua ajuda para reagir a comidas bestas? E vamos ver aqui e ver o que o povo comentou E depois a gente tem aqui uma coisa chamada Google Dá para precisar fotos Tem um vídeo em específico que mostra comidas Porque eu sempre baseio meus react em vídeo E é bom também, só que eu gostaria também Basear em outras coisas, apesar de eu preferir vídeo É muito mais fácil O sábio, ele falou que churrasco e feijoada As duas refeições são verdadeiramente... Enfim, meu filho Você não pode chegar e generalizar as coisas no Brasil Entendeste? Pode ser que nem todo o Brasil tenha a tua opinião Mas olha, a opinião dele Vamos precisar no Google Feijoada e churrasco, não é gente? Como se a gente não soubesse o que é que é feijoada e churrasco Mas gente, finge As primeiras pessoas a aparecer no meu vídeo São aquelas que eu dou sempre quase coraçãozinho Olha só, isso é feijoada Nossa, feijoada é muito bom E em Portugal também tem feijoada Eles fazem assim Tem estilo brasileiro e tem estilo português de feijoada Mas sim, não muda quase nada, entenderam? Sabem, eu jurava que antes Eu jurava que feijoada era comida típica portuguesa Eu jurava, gente Mas é, tem um tipo de feijoada que é português Mas enfim, foi inspirado nos brasileiros Mas eu pensava que era do Portugal Mas não é do Brasil Vocês já acreditam? Ele vem assim, um chaco de realidade Pronto, delícia, né? E o churrasco que me... Olha só Churrasco é muito delícia Vocês já comeram churrasco asiático? Nossa gente, churrasco asiático é muito delícia Eu fui nesse... Onde é que foi? Há umas duas semanas atrás Eu fui comer num restaurante asiático Um restaurante da Mongólia É isso E eles tinham lá churrasco E o churrasco asiático é uma delícia Gente O vídeo é só comida presente O que eu faço sobre as comidas Comidas baianas Uma mistura de comidas africanas, preguisas e indígenas Olha só, ela tem várias Tá, eu vou dar um coraçãozinho nele Eu vou com o nome Chinchin de galinha Esse é bonito Chinchin de galinha E se parece, sabes o quê? E se parece alguma coisa asiática Mas não é, né? Chinchin Olha, o chinchin é de onde? Vamos ver A origem chinchin É africana Olha Vamos ver Gente, mas assim Tá me a dar uma... Eu acabei de comer Mas tá me a dar uma fome de volta Ai gente Não, sabem? A melhor coisa que tem É comer tudo com arroz De verdade Tudo com arroz E os brasileiros têm a maneira de fazer sempre assim Uma coisita Uma bolita de arroz O que é bom É bonito Eu amo Vocês me falem Se vocês comer uma dessas comidas Qual é o sabor delas Tá bom E vamos ver mais uma Canjica Canjica Não é canja Vamos ver Vamos pesquisar aqui pra ver What is that? O que é isso? Canjica com leite O que é isso? Isso é tipo Arroz doce? Não é não Canjica O que é isto? Não é arroz doce? Parece arroz Parece arroz doce Muitas galinhas também É uma coisa chamada arroz doce Será que não é? Sabe o que eu ouvi dizer? Que o açúcar do Brasil É diferente do açúcar da Europa No Brasil o açúcar é extraído Da cana de açúcar Enquanto na Europa é do milho É uma coisa assim Uau Mas isso parece arroz do açúcar Ai que fome Que fome Não posso olhar essas comidas Vamos ver O que tem mais aqui Pamonha Eu já ouvi falar em pamonha Só que eu sempre esqueço O que é pamonha Vamos ver o que é pamonha Pamonha é um Quítico brasileiro Comum do nordeste Oxi Uai Que delícia O que é isso? Sabe o que parece? Parece tipo Não parece não Esquece Não mas Isso é um doce Ou é a comida salgada Porque assim Uau Eu um dia vou provar essas comidas Gente Eu vou um dia Sabe o que Um dia eu vou fazer Uma baita Mesa culinária Só com coisa brasileira É muito delici Nossa gente Deve ser doce então Porque eu estou a ver doce Ai que delicião Gostei Churrasco Olha Nosso famoso Giovanni Um beijo para o Giovanni Pronto O Giovanni falou dos churrasquinhos Coxinha Brigadeiro Conheço Pão de queijo Paçoquinha Feijoada Guaraná Enfim gente Eu acho que não é preciso ver estes aqui Porque a gente todo sabe como é que eles são Mas assim Se quem não sabe o que é que é coxinha Mostra aqui para vocês coxinha É isto Vai internet A minha internet é um pouco padaria Gente Passem desculpas Brigadeiro Eu nunca comi coxinha na vida gente Mas Espera Deixa eu lembrar Não acho que não Não comi coxinha Ai eu quero um dia comer coxinha Um dia Ai gente Coxinha deve ser muito gostoso Olha Brigadeiro Para quem não sabe Eu fiz um vídeo Onde eu tentei fazer brigadeiro Mas sabem gente Eu vou fazer um Eu vou fazer um comeback Eu vou voltar E vou mostrar para vocês Que eu sei fazer brigadeiro Sim Porque sim Sempre que eu tentei fazer Deve sempre errado o meu brigadeiro Juro gente Mas estava gostoso Aparece assim Na hora bonita Mas gente Importante é o sabor Né gente Palmonha de frango Acho que já reagimos a isto aqui Parabéns Quanta alegria Saudações Parabéns Será que há alguma comida Entendi Risotto Isso não é italiano Are you kidding me my friend Risotto não é italiano Gente Estamos a tentar aqui Estamos a tentar passar a perna Aqui nos comentários Ai não Eu vou ter cuidado com eles Eu sei que vamos De pastel Então Gente Cuidado hein Por isso que vocês não põem o cuidado Que você vê na internet Vocês veem Esse tipo de gente Vem aqui falar que risotto É brasileiro Eu hein Pode ser que tenha uma variação De risotto Mas seria risotto Ah açaí Também vou reagir a açaí Gente Cadê os fiscais italianos Olha imagens Pastel Bastel Oh my god É uma pergunta Estás a gostar desse formato Assim Ou preferes vídeos mesmo Eu já comi pastel Pastel é uma coisa brasileira Mas existe uma coisa Na Ucrânia Eu não me lembro Do nome dessa comida Isso aí Espera Existe na Rússia E na Ucrânia Só que vai originalmente Lá Do Isbikistão Ou do Cazaquistão Num desses países Eu não me lembro qual é Eu não me lembro qual é Ai não me lembro qual é Não me lembro qual é É um pastel também Tiburek Não Não é Tiburek Não É Tiburek Gente eu não me lembro do nome Eu não me lembro do nome Mas é uma comida Que também é mais popular Na Ucrânia e na Rússia É bem parecida com pastel Só que é um pouco diferente Mas meu pastel também é muito diferente Gente olha só Eu tô Eu tô aqui Sabem o que Eu nunca comprei a açaí Vocês acreditam Nunca E assim Eu A primeira vez que eu vou Provar a açaí Eu vou ter que postar Essa na internet Não vai ter como Eu não compartilhar O açaí Açaí Mas a açaí É muito gostoso Pelo que muita gente fala Eu confio também na vossa palavra Existe um açaí Liquidificador Aqui Onde eu moro Só que eu não sei se eu compro Para testar no vídeo Porque ele é caro É 6 euros 6 euros Por uma coisa Para bater no liquidificador A gente fica assim Com um pouco de dúvida E eu Alguns amigos meus falaram-me Que açaí No liquidificador Não é muito Não é Não tem muito assim Tanto a ver com Açaí Que é feito à mão A mão É feito assim Naturalmente E não tipo De fábrica Sabem Que eu tô a falar Enfim Um dia eu vou Para açaí Vou numa loja De açaí brasileira A gente sabe Que tem muita gente Que não é brasileira E abre sua loja De açaí Para lucrar em cima Estão a ver Mas enfim Se alguém quiser fazer Business aqui na Europa A gente abre uma loja De açaí Vocês podem falar Sou brasileiro Marquem a mim Eu posso É piada Mas enfim O que eu raramente Vejo aqui na Europa É loja que vende açaí Vocês estão a ver O que mais falta Quase não tem mesmo Porque Como o povo não sabe Que é açaí Aqui também Eu sei porque Eu tenho vários amigos Brasileiros E eu conheço Muita cultura brasileira Eu sei que isso diz Muita gente aqui Não sabe O que é que há açaí Você pergunta Açaí eles Tipo sei lá Eles escutam outra coisa No idioma Que estão a falar com a pessoa Estão a ver Que triste Que é a dica Para os business na semana Enfim Espero que tenham gostado Deste direct Gurti-se este tipo formado Porque achaste Trajaste assim uma vibe Ou não Porque assim Se gostaste Eu vou fazer mais Mas se não gostaste Eu também vou fazer mais Mas eu vejo Pelo feedback geral Do povo que é que ele fala Podem deixar nos comentários Outras coisas que eu posso Reagir assim dessa forma Mostrando em formas de foto Ou em formas sei lá De outras coisas Estão a ver Um beijo E inscreve-se nos meus Noutros canais E olha só Vou deixar este vídeo Aqui recomendado para ti agora Pau Bye 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 My friend Tchau 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 Tchau